11h58, já estamos de volta com a denúncia do telespectador e o flagrante de quem participa com a gente pelo 8177296, coloca imagens na tela feitas pelo telespectador por meio de um aparelho celular, imagens balançadas mesmo, mas que vão mostrar pra gente o momento em que um homem que tentava assaltar um mototaxista foi preso por populares, isso aqui foi no Novo Aleixo, o Zona Norte da capital, observa que ele está jogado no chão, as imagens mostram ele jogado ali, todo arrebentado, 11h58, recebe o apoio do SAMU, agora está arrebentado, agora está triste, está pensando na vida porque pegou um samba bonito da população enquanto tentava assaltar um mototaxista ali na Zona Norte da capital, aí o telespectador do Agora ia passando pelo local, parou e flagrou esse momento aí em que ele é levado pelo SAMU, ele pensa, quando ele está entrando aqui, volta pra cá, ele pensa que quando ele está entrando ali na ambulância ele não vai ser preso, ele pensa que está tudo bem, né, que ele tentou assaltar o mototaxista, escapou tranquilo, está saindo na viatura do SAMU, mal sabe ele que depois que receber ali os curativos e o apoio médico já está sob custódia, já vai ser escoltado pela polícia, aí depois ele é levado para o distrito policial e autuado em flagrante por roubo qualificado, é o que acontece, roubo majorado, é o que acontece com quem tenta assaltar, está aqui, olha, semana passada eu mostrei um caso desse aqui, de tentativa de assalto a mototaxista que não saiu bem, mais uma que não se deu bem, graças a Deus, vai assaltar pai de família, mas muito distante, vai poder repensar a atitude dele, porque escapou por pouco, viu, escapou por pouco, a gente faz uma pausa agora para a propaganda eleitoral, daqui a pouco a gente volta com o segundo o tempo do agora, você que está em casa, obrigado pela audiência, fique ligado conosco, daqui a pouco tem muito mais informação e comunidade para você, até já!